Então, o que é uma competência? Muita gente questiona isso, muita gente pergunta isso. Pro acesso, competência é a junção do inato e do aprendido. Repetindo, pro acesso, uma competência é a junção do inato e do aprendido. No inato, pro acesso, o que é o inato? É a sua habilidade natural, seu potencial. Se você quiser colocar aqui, habilidade natural e potencial e características pessoais, quiser juntar isso e botar no meio o disque, você não está errado. Porque o disque, o que ele traz são suas habilidades naturais, seu potencial e as suas características pessoais. Correto ou não? É o perfil comportamental. E aí, do outro lado, o que é o aprendido, o processo? São seus conhecimentos, as suas experiências, habilidades e capacidades que foram aprendidas. Juntamos tudo isso, o acesso chama isso de competência. E aí ele diz o seguinte, se você conseguir colocar essa competência em prática através de comportamentos, você terá resultados efetivos. Então, vamos pensar aqui só para a gente ter um exemplo. Por exemplo, vamos imaginar um sujeito que tem uma habilidade de comunicação. Que característica natural é essa? Se a gente olhar para perfil comportamental. O sujeito tem habilidade de comunicação. É um alto? E concorda comigo ou não? Tá. Muita gente, e aí é uma das coisas que eu discuto e bato muito nessa tecla, que é o seguinte. Primeiro que o mercado diz que o disque é a avaliação de competência. Isso é um grande equívoco. Tem muita gente falando isso aí fora e é uma tremenda bobagem isso. Outra bobagem é quando as pessoas normalmente associam o perfil a um determinado cargo. Isso é outra bobagem. Porque se não é uma avaliação de competência, eu não posso associar o perfil a um determinado cargo. Vamos dar um exemplo disso. Tem muita gente que fala assim, ah, vendedor tem que ser I. Depende de qual é a área. O vendedor pode ser I, pode ser D, pode ser S, pode ser C. Depende de qual seja a área. O que acontece é o seguinte, a área não, produto. Dependendo do produto que esse cara está vendendo, se eu preciso que ele saiba se comunicar, significa que um alto I tem um potencial maior. Potencial. Embora, quando a gente fala de comunicação, a gente sempre lembre do alto I, eu conheço um bando de alto I que não sabe se comunicar. que não sabe se comunicar. Então, o que ele tem? Potencial. Não quer dizer que ele tenha a competência. Então, vamos pegar. Se for assim, a gente pode falar o seguinte, todo professor, palestrante, treinador tem que se alto I. Sim ou não? Agora, vamos lá. O sujeito, ele tem o potencial de comunicação. Ele desenvolveu conhecimento para se comunicar? Ele desenvolveu habilidade de comunicação? Ele desenvolveu essas capacidades técnicas para se comunicar? Se não, ele só tem potencial. Entendeu? Ele não pode dizer que ele tem competência. Está faltando isso aqui. Claro, se você pegar e pensar o seguinte, é mais fácil você desenvolver a competência em quem tem potencial ou em quem não tem potencial? É natural que esse sujeito leva uma ligeira vantagem comparado a outros que não têm o potencial. Não quer dizer que ele tem a competência. É arrumos para ser Sunnipera造çoso. Bom, vamos lá. Olha só... Vem cá Obrigado.